Olá, boa noite e seja bem-vindo. E um acampamento no zoológico, conheça os visitantes que chegaram em motorhomes, carros adaptados como se fossem carros, no Banco de Cidade. Um grupo de caravanistas, conhecido como Gaviões do Planalto, acampou no zoo. E sabe como eles vieram? De motorhomes, é isso mesmo. Carros totalmente adaptados como se fossem uma casa. A turma vai ficar por lá até amanhã. O carro tem mimos e o conforto de casa. Ar-condicionado, fogão, geladeira. A mesinha do lanche vira cama em poucos segundos. É neste motorhome comprado há um ano que a família de Casimiro e Patrícia já realizou sonhos de viajar pelo Brasil e América do Sul. Assim que a gente comprou, já tinha o sonho de conhecer Machu Picchu, no Peru. Foi uma viagem que realizou, tanto o meu sonho como o deles. É muito legal. Eu gosto de ver os pontos turísticos, visitar museu. De hoje a domingo, eles estão numa aventura bem mais perto de casa. Estão acampados no Jardim Zoológico com mais 16 famílias que integram o grupo Gaviões do Planalto. O Zoológico preparou uma atividade bastante rica para a gente. Nós temos visita ao borboletário, a visitação noturna. Então, assim, tem uma extensa programação e tá todo mundo... Vou ter que olhar ali a programação para poder saber o que nós temos pela frente ainda. Bastante coisa. Bastante coisa. Além da socialização entre o grupo, os acampados irão passear pelas trilhas do Zoológico e, claro, visitar os animais. Atrações que o pequeno Calil está louco para conhecer. Tá preparado aí para tanta aventura? Uhum. Você vai gostar? Vou. É isso. Obrigada pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Excelente noite pra você. Um ótimo domingo. A gente se vê na segunda, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí